De onde é que você surgiu? Não te interessa? Volte lá! Pensei no ensinador. Augusto Game. Mano, você pretende gravar vídeo de longe? Fiz uma ideia de pegar um ângulo bem massa pra fazer filmagem aqui na pirâmide, mano. Ó, seu ângulo vai ficar perfeito, mano. Vai ficar perfeito. Fica aqui em cima da pirâmide aqui, eu vou pegar o celular pra filmar. Ô, tu vai ver como é que vai ficar a massa de filmagem? Fique aí, fique aí. Daí eu vou falar de lá pro Tico. Achei o ego, achei o ego, vai ficar muito massa de filmagem, olha lá. Ô! Ei! Vai mais pro lado! Aqui! É, mano, a gente fez uma imagenzinha aí de longe, né? Mas a gente entendeu a pergunta de longe de dizer de outra cidade, outros lugares. Então, por enquanto ainda não. A gente não pretende, assim, sair da cidade pra outros lugares. Mas em breve, quem sabe, a gente faça isso. Gabriel Leonan. Sou gordo e tenho dúvidas se consigo ou não andar de skate, normalmente. Fazer as tricks e tals. Mano, eu era gordo. E isso não me impediu de andar de skate. Hoje eu tô magma, graças ao skate também. Então, rapazes, ele começou a andar de skate todo dia aí. Cara, ele... Não, ó, se vocês verem os vídeos antigos, vocês vão ver uma grande diferença dele. Ele era redondo, cara. E o skate ajudou muito ele a perder peso. E também a praticar esporte. Agora ele tá voando, cara. Tá... Cresceu também, né? Isso ajudou bastante. Mas o skate ajudou muito ele a perder peso, né, Gabriel? E ficar de boa, né? Então, claro que tu consegue andar de skate. Só andar direto aí que tu vai conseguir mandar manobra. Vai conseguir fazer o que tu quiser, cara. E isso vai te ajudar muito. O skate vai te ajudar muito, cara. Então, pode andar aí que vai te ajudar. Pode ter certeza. Masami Anomichi. Parece japonês, chinês, sei lá o que. Quem grava os vídeos, manda salve pra Palmas. Um grande salve pra Palmas aí. Espero que a Masami sempre continue acompanhando o canal aí. E quem grava comigo... Colou aí atrás. Manda um salve. Salve! Então é isso, rapazes. Essa aqui é a minha namorada, né? Que ajuda aqui no canal. E ela que faz as filmagens aí. Ela que tá sempre por trás das câmeras. Deu? Deu. Fechou? Fechou isso. Eric Legos. Quem fica mais puto quando erra a manobra que acerta todo dia? Que maldade. Me corre mal duro que tá. Ele mal é assim. E não, cara, vai tão mal duro quando eu mandei. Eu andei certinho. Ai, eu esqueci de pegar aqui na minha camela. Meu Deus do céu. Tô passada de tanta dor. É, viado, vai. Viado, vai. Eu vou pegar na camela, viado. Bota a mão aqui pra gente ver. Bota. Bota. Ai, meu Deus. Ai, viado, dói mesmo. Dói demais. Tá mais um jeito. Ai, eu também. Mundo das maluqueiras. Quando que o canal começou a ser conhecido? Manda salve pra mim. Liz e pra Niterói, Rio de Janeiro. Salve pra Liz de Niterói, Rio de Janeiro. O pessoal de Rio de Janeiro tá colando junto aqui. Então, o canal começou a ser conhecido agora no final do ano, em 2018 aí. Deu uma... Não sei, a gente fez um vídeo ali. Do nada o canal explodiu. E agora tá... Cara, tá em outro nível, né? Comecei a ganhar inscritos muito rápido, né, Gabriel? Até batemos várias metas ali. Também as visualizações dispararam. E foi ali que o canal começou a crescer agora, no final de 2018. E agora em 2019 a gente pretende chegar aí a 100k. Vamos ver se até o final do ano a gente consegue essa meta aí. Contando com o apoio de vocês aí, eu sei que a gente vai conseguir, né, Gabriel? Só dá, né? Só dá. Só tapa de qualidade, mostra. Sumo Trap, o que motiva vocês a continuar a continuarem? O que motiva a nós a continuar com o canal? Vocês que estão assistindo, cara. Cada vez eu fico cada vez mais feliz, mano. É incrível, cara, como o canal tá crescendo. Sempre, sempre. Todo dia chega gente nova. Todo dia tem gente nova comentando. Ô, que vídeo massa, que não sei o quê. Todo dia tem inscrito. Todo dia tem as visualizações que tá pegando. E tudo isso acontece por causa que vocês que estão aí do outro lado estão assistindo nós. Dando like, compartilhando, espalhando esse vídeo pra galera. Então, cara, a maior motivação que tem a continuar o canal é vocês que estão aí atrás das câmeras. Atrás das câmeras. Atrás das telas do computador ou do celular, sei lá da onde. Assistindo nós aí. Isso motiva nós a continuar. Por isso que é importante deixar muito like, cara. Porque é muito importante. E também compartilhar com os amigos o vídeo. Dar like. E tá sempre interagindo aí com o canal. Isso motiva demais. Ando numa pista fechada de madeira nova na minha cidade. Mas ainda não tem ninguém. E quando vou para a pista... Nossa, cara, que tanto bicho. Com a galera, fico com medo de cair no concreto. Fazendo eu não conseguir mandar nada. O que eu faço? Agora eu acerto o drop naquela rampinha ali. Vou perder o medo hoje. Hoje eu perco medo. Dropar. Ou mais que eu perco. Travar. Hoje eu dropo, cara. Hoje eu não consigo dropar. Tô consciente. E aí, gente. Será que vai? Lá onde eu ando lá é madeira, cara. Aqui é tudo concreto, cara. Aqui eu tenho medo de cair aqui. E machucar tudo aqui, cara. Por que eu sou assim, cara? Eu não vou cair Eu não vou cair Eu vou conseguir Sai da minha cabeça isso Que eu vou cair Vai agora Agora vai Não vale, cara Não dá Por que, cara? Por que eu não consigo Eu não faço Opa Todo dia assim, cara Eu não consigo andar Estou com medo Eu não quero mais andar de skate Eu vou embora Vou vender esse skate aqui Eu não venho mais andar Tá louco, cara Toda vida aí, ó Por que, cara? Eu não consigo andar De onde é que você surgiu? Não te interessa? Volte lá Vai ser um fracassado Vai chegar em casa E vai falar Nossa, não consegui acertar tudo próprio Volte lá e tente Persista Que você consegue Opa, cara Opa, cara Opa, cara Você foi na realidade Será que agora eu vou conseguir? Ele falou que era só pra mim Perder o medo Persistir E tentar Perder o medo Então, a gente fez uma ceninha ali Mano, primeiramente tem que perder o medo, né, cara? Tem que andar de skate e perder o medo Porque se tu for pensar em cair E se machucar Então tu nem vai andar de skate Porque skate tu sempre vai cair, cara Qualquer manobrinha que tu mandar Até um óleo Se tu mandar um óleo Pô, não é palha Meu, tá foda de dentro, né, cara? Até se tu mandar um óleo, mano Na pirâmide Tu tem chance de cair Tu vai cair Praticamente Direto Direto vai cair E os bichos estão chegando junto Agora que tu soltou um peito Não Estamos mortos, né? Então não tenha medo, cara Continue andando E perca o medo de andar no concreto Que tu vai Tu vai ver Tu vai cair Tu vai Vai ter que cair Não tem jeito, cara Skate é isso daí Até tu aprender uma manobra Alguma coisa Vai cair muito E também levar várias skatadas na canela Meu irmão também caiu vários tombos aí já Também caiu vários tombos Até uma vez Queria até parar de andar de skate Por causa que torci o pé Mas isso daí acontece, né, normal Skate é isso Tânia Santos Qual foi a maior dificuldade Que vocês já passaram no YouTube? Mano Teve várias A primeira era Uma visualização e um like, né Era o meu irmão assistindo Ele mesmo dava like Se não tinha duas visualizações E dois likes Era uma visualização minha, né Uma dele E um like meu E um like dele Outra dificuldade era o quê? Era a câmera Era o microfone Era... Cara, falta de tempo Nossa, várias Qualidade de imagem muito ruim Ninguém assistiu os vídeos Tinha 30 visualizações É, mas teve uma época também Que tinha 100 views E a gente tava faceiro, né Tava faceiro pra caralho De 100 views Sem pessoas assistindo Mano, pra nós era assim Ah, música que talhada, né Cara Sem pessoas era o quê? Pra nós Expliquei Nossa, era a sensação Oh, era muito Sem pessoas pra nós Era tipo Sem pessoas E um dia Sem pessoas assistissem Nosso vídeo Mano Nossa Que irado Que coisa Que negócio massa E outras dificuldade Era não conseguir Produzir vídeo Chuvia Ou não tinha peça de skate Por exemplo Shape Tava tudo velho Até no começo dos vídeos A gente tinha os skates Tudo velho Não conseguia nem andar E nem evoluir No skate Essas eram as dificuldades Que tem Que todo mundo tem Mas não pode desistir Continuar firme Hoje em dia Ainda tem dificuldade Mas nem se compara Quando começou o canal Que era muito mais difícil Né, Gabriel As coisas Não Nossa, o skate Tudo ruim mesmo Então Tá aí Várias dificuldades Rian Ruane Jurex Perguntou Você morreria Pra salvar sua vida Então, cara Essa pergunta É um pouco Complexa, né Mas Se tu pensar bem Você morreria Pra salvar sua vida Não faz sentido Eu morrer Pra salvar minha vida Entendeu Não faz sentido Nenhum Eu morrer Pra salvar minha vida Sendo que eu posso Salvar minha vida Tendo vivo Entendeu Não sei se tu entende Por exemplo Se eu vou Se eu vou Se eu vou Vai vir um cara Me assaltar Por exemplo Eu vou estar vivo Eu tenho chance De sair vivo Daquilo ali Porque eu vou Lutar contra ele Ou eu vou sair correndo Vou fazer alguma coisa Pra me tentar escapar Vivo Se eu morrer Pra salvar minha vida Eu já vou estar morto Então não tem como Eu salvar minha vida Então é mais fácil Eu continuar vivo E tentar salvar minha vida Vivo Do que morrer Pra salvar minha vida Não é verdade Deixem nos comentários O que vocês acham Dessa minha O meu pensamento Uma pessoa qualquer Quanto tempo de canal? Dois anos Dois anos aí Produzindo direto Sem parar Porque aqui é da Black Skate Produção é sem parar Dois anos aí Já Um ano mesmo Foi só de Nossa Como é que a gente conseguiu Ficar tanto tempo Só de derrota Não sei nem como É que a gente conseguiu Ficar tanto tempo Produzindo vídeo Sem parceria Sem patrocínio Não Uma vez a gente tinha patrocínio Mas daí Depois saiu Sem apoio Sem câmera Sem nada A gente conseguiu Gravar Hoje que a gente tem alguma coisa A gente já está tentando Fechar parceria com uma marca E eu acho que vai dar tudo certo Tá quase Até uma notícia Pra vocês aí Mano Vai ser irado Vai ter sorteio Vai ter várias coisas Mano A gente ficou dois anos Sem nada Tá ligado Sem nada Só Não sei cara O que que levou Não tem Nem sei como é que a gente conseguiu Não sei Não tem explicação isso daí Mas coincidência não foi Mas não tem explicação Foi vontade Foi vontade Foi vontade de querer Fazer acontecer as coisas E buscar e lutar por isso Cara Senão não ia Nada disso ia acontecer Carlos Alessandro Vai participar do campeonato no Arroio Não mano Não vou participar do campeonato Porque Cara Eu não Tu vai participar? Eu não participo Eu não participo de campeonato Porque cara Eu ando de skate Claro Eu ando de skate Mas eu não penso em participar de campeonato Nem em qualquer categoria Porque Quem participa de campeonato Já Cara já participou de campeonato Tem vários tipos de skate Tem skatista que anda de skate Pra aprender manobra E se divertir Tem skatista que participa de campeonato Que várias pessoas que estão assistindo agora participam de campeonato Que andam pra participar e ganhar campeonato Tem os skatista que gosta de gravar vídeo Pra postar no Instagram Tem os skatista que gosta de filmar Os outros skatistas andando E tem os skatista que faz vídeo no Youtube Que vem pra pista gravar E fazer um conteúdo Pra os outros skatistas assistirem Então eu não participo de campeonato E nem meu irmão participa de campeonato Valeu pela pergunta Mas eu vou Eu acho que eu vou vir no campeonato Assistir o campeonato Então se alguém tá me assistindo aí Querer colar no campeonato Pode colar Que eu vou tá no campeonato E eu e ele vamos tá aqui no campeonato Primeira vez que a gente vai no campeonato Então a gente vai tá aqui no campeonato Ou não Não sei Depende Vamos ver Skat Plaza Você já pensou em se suicidar? Tama Eu já Pensei em se suicidar Só que eu quase morri Não, não faça É perigoso Ai que engraça Não teve graça Não rapaziada A gente nunca A gente tá zoando Mas a gente nunca pensou nisso não E por mais difícil que seja né É a vida né cara Tem que lutar Batalhar E isso daí Se tu começar a pensar nessas coisas aí Não tem sentido né cara É Tem que batalhar Correr atrás das coisas E nunca pensar nisso daí Que isso daí só vai dar Só vai levar a pessoa pra baixo sempre Sempre Então tem que seguir firme Se motivar E continuar firme na caminhada Porque tem que entender Que não é só tu que tá numa ruim Ou não é só tu que tá passando por isso Tem várias pessoas passando pela mesma coisa Então é importante que você siga firme Por mais difícil que seja Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo do like É o primeiro da Black Skate Responde Cara Quem não apareceu nesse da Black Skate Responde Vai estar no próximo A gente pegou todas as perguntas né Gabriel Pegamos todas as perguntas E vai estar no próximo vídeo aí Então já deixe mais perguntas aí Quem chegou novo no canal Se inscreva no canal Não esqueça de arrebentar o dedo no like É muito importante o like rapaziada A galera tá assistindo Tem Por exemplo Tem 9 mil visualizações 6 mil visualizações Mas a galera tá esquecendo De deixar o like Então deixa o like aí É muito importante pra nós Aí no YouTube Que o YouTube vai recomendar cada vez mais vídeos Então é muito importante Quer falar alguma coisa? Siga nós lá Nos nossos noticiais Instagram Facebook Então foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Marotado Marotado